Meus amigos passageiros, como cancelar Clube Esfera? Eu sei que muitos de vocês assinam Clube, não só de Esfera, também de outros programas de fidelidade, mas chega o momento que talvez não faz mais sentido você participar desse clube. E como eu posso cancelar? Será que é fácil? Será que eu faço tudo online? É rapidinho? Não é rápido? Tem algum problema? Não sei. Na verdade, eu sei. Eu posso te passar tudo ao longo do vídeo. Vamos lá. Olá, se você não me conhece, eu sou o Matheu. Este é o canal do Embarque Prioritário. Aqui você aprende tudo o que você pode pensar sobre milhas, viagens e cartões de crédito, inclusive esse vídeo sobre o Clube Esfera. Mas, se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou a creditor do treinamento Embarque de Milhas, um curso completíssimo, onde você não somente aprende a acumular da melhor forma as suas milhas, mas também eu vou te ensinar o passo a passo para utilizar essas milhas para viajar barato ou até de graça, tanto em executiva quanto em econômica. Inclusive, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, então, meus amigos. Como cancelar o Clube Esfera? Bom, Esfera, se vocês não conhecem, mas já que estão nesse vídeo do Clube, acho que vocês conhecem. É o programa de fidelidade do Banco Santander. Não somente se você tem cartão de crédito Santander, mas é aberto para qualquer pessoa queira entrar nesse programa de fidelidade, que é gratuito. Inclusive, já fiz como se cadastrar, entre outros vídeos também sobre a Esfera, vou deixar no link aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Realmente, tudo que você precisa saber sobre a Esfera. Vamos lá, Clube. Bom, eu sou fã de clube dos programas de fidelidade, eu tenho alguns clubes assinados, mas eu não sou fiel para sempre. Eu assino os clubes dependendo do perfil de viagem que eu quero fazer nesse momento. Posso estar, como estou nesse momento, assinando no Clube Esfera, eu vou te mostrar o passo a passo, mas não vou cancelar o meu clube nesse momento. Tenho outras assinaturas e de vez em quando cancelo, e depois, se eu quiser, eu vou assinando de novo. Porque o conceito que eu ensino para meus alunos é você assinar o clube dependendo do seu perfil. Não vai lá e assina todos os clubes, clubes top, gastando 800 mil reais por mês, quando, na verdade, você pode estar acumulando as milhas em um lugar onde você não vai utilizar. Ou se você utiliza, pode ser que tenha o custo-benefício pior do que você acumular em outro lugar. Antes de compartilhar a minha tela e te mostrar o passo a passo, lembre-se, como sempre, importantíssimo, joinha e inscrição no vídeo. Por que, Matheus, eu preciso fazer essa inscrição? Por que eu preciso dar o joinha? Porque essa é a única maneira que eu tenho de saber que você está realmente gostando desse vídeo. E, através do seu like, eu consigo pesquisar mais informações sobre esse assunto, como esse da Esfera, e fazer vídeos melhores e parecidos com esse. E agora estou aqui no site da Esfera, que é esse daqui. Eu já estou logado na minha conta. Como eu falei para vocês, claramente, vocês têm que estar logados. Tem que ter um clube assinado. Vamos aqui na parte do clube. Nesse momento, eu estou assinado em um clube básico da Esfera, aqui, no clube de mil pontos mensais, porque faz sentido para mim. Claramente, a gente sabe, vocês talvez devem saber, que tem vários clubes Esfera disponíveis. Vou deixar um link aqui em cima, onde eu te explico melhor todos os clubes e todos os benefícios do clube Esfera. Aqui, ou na descrição, aqui embaixo. Então, eu tenho aqui todos os detalhes, também detalhes de meses do aniversário. Então, eu vou clicar aqui em sobre o meu plano. Nessa página, vamos aqui embaixo. Aqui embaixo, vou lá embaixo, e está escrito aqui, cancelar a minha assinatura. Eu clico aqui em cancelar o clube. Aqui, claramente, tem um resumo de quantos pontos você acumulou até agora, os benefícios que você está perdendo. Claramente, a Esfera não quer que você vá embora. Para finalizar o seu cancelamento, é só clicar aqui embaixo em continuar o cancelamento, para finalizar completamente o seu clube. Depois disso, você não vai ter mais clube. Agora, tem que saber realmente que você, desse jeito, você não vai aproveitar os benefícios melhores que o clube Esfera tem. Por exemplo, transferências bonificadas para algumas companhias aéreas, são somente para quem tem clube Esfera. Ganhos através de produtos parceiros, de sites parceiros, também tem promoções que são somente para clube. Então, todas essas coisas, realmente, você tem que colocar na balança, para ver se realmente precisa cancelar, ou não precisa cancelar. Mas, caso precise, eu te mostrei o passo a passo nesse vídeo. Você faz parte do clube Esfera? Você já cancelou? Ou se está querendo cancelar, se não está conseguindo, e agora, nesse vídeo, conseguiu? Se você conseguiu, ótimo. Dá o joinha, que esse vídeo merece. E coloca nos comentários se você faz parte, ou você já cancelou o clube Esfera por algum motivo, coloca o motivo que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui, muito interessantes, esse daqui e esse daqui, sobre a esfera. Você vai gostar, e até o próximo vídeo. Tchau!